Este ano foram registrados aqui em Salvador 2.700 casos de cachumba. A doença é mais comum no período do inverno e pode ser evitada com vacinação. Há quatro meses, Lucas foi diagnosticado com cachumba. A doença se agravou e o estudante teve que fazer um tratamento com o uso de antibióticos, que durou cerca de duas semanas. Eu sentia bastante dor, um cômodo total para poder comer, não conseguia comer. A cachumba é transmitida por um vírus e se caracteriza pelo inchaço da região do pescoço por causa da inflamação das glândulas que fazem a produção da saliva. A doença também pode provocar febre, calafrios e dores no corpo. O tratamento é feito com repouso e analgésicos. Mas em adultos, o quadro pode se tornar mais grave. Ela passa a ser mais complicada nos adultos, gestantes também, porque aumenta o risco de parto prematuro, ou até de abortos, na verdade, até mais de aborto, ou até mesmo malformações fetais acabam envolvendo. E no adulto, principalmente no homem, tem uma complicação que acaba sendo comum, 30% deles, que é a orquite. Então o homem pode até ir para a infertilidade por conta disso. Na mulher, a inflamação dos ovários, o alforite. Pode fazer uma meningite pela cachumba, nós chamamos de meningocefalite, que é um quadro mais grave. Então pode fazer uma pancreatite, uma inflamação do pâncreas. Então a doença aqui, de certa forma, tem uma evolução benigna, mas que pode trazer uma série de complicações. Em apenas sete meses, Salvador registrou mais de 2.600 casos de cachumba, o que representa 87% da quantidade de notificações do ano passado. A transmissão da doença é feita por meio do contato com pessoas infectadas. E a maior incidência acontece durante o inverno e a primavera. A melhor forma de prevenção é através da vacina tríplice viral, que também é eficaz contra o sarampo e a rubeula. Nós podemos pensar que foi a falta da vacina, porque a vacina, até o ano passado, era oferecida apenas a crianças. Agora aqui, a tríplice viral está sendo oferecida para adultos até 49 anos. A tríplice viral é cachumba, rubeula e sarampo. E aí A tríplice viral está sendo feita por meio do contato com pessoas infectadas. A tríplice viral está sendo feita por meio do contato com pessoas infectadas.